Música No começo de carreira, pra muitos tenham cantado No vale do Paraíso, para as dores vão começar Ainda no caso de mim, nós é que são muitas famas Música Hoje eu moro na cidade, já mudei de produção Canta viola de pinho, que a nossa é que nas mãos Nem mata muita saudade, ajuda a ganhar meu pão Ela é o meu cozinho, vai defender a nossa Música Eu moro na cidade, já mudei de produção Eu moro na cidade, já mudei de produção Eu moro na cidade, já mudei de produção Música Eu moro na cidade, já mudei de produção Eu moro na cidade, já mudei de produção Música Música Música